Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rotino cá em qualquer papo Olá, olá! Bom dia, time! E sejam bem-vindos àquilo que é o primeiro vídeo do meu canal. Oh my God! Can't believe I'm saying this. Mas eu achei que era uma boa altura para começar com o travel vlog, porque eu hoje vou visitar a minha irmã Milão e quero que vocês venham todos comigo. Vamos partilhar o que vamos fazendo, algumas sugestões. Por isso, venham comigo! Olá de novo! Estou no aeroporto e vi ao Pré buscar o meu primeiro café do dia. Pedi um cappuccino de soja e comprei uma baguette. Esta é a minha baguette na vida do Pré. É uma Chicken, Caesar and Bacon baguette. É muito boa. Então eu agora vou fazer algum trabalho e esperar até o meu boarding. Cheers! Cafézinho e trabalho até embarcar. Bora lá! Olá a todos! Então já estou aqui. Já cheguei a Milão. Então, estão... wait... São 5h30, por isso é uma hora a mais que... Olha! Então eu acabei aqui de chegar no aeroporto de Bergamo. em Milão são agora cinco e meia aqui, por isso é uma hora a mais tem UK e Portugal mas yeah eu vou sentar aqui, vou fazer algum trabalho depois tenho que apanhar o autocarro para o centro para ir ter com a minha irmã vou só lanchar numa Miss Fit Bar que eu trouxe e vou fazer algum trabalho depois falo com vocês aqui está a Miss Fit escolha birthday cake olha ela sorri sorri pro vlog cheguei nós agora vamos a um restaurante que a minha irmã é que recomendou chama-se Temaquinho eu não sei muito bem qual é o conceito Matilde, explica lá pra casa qual é o conceito é um bestão tomático brasileiro com sushi então é um sushi meio abrasileirado e depois também tem nachos e mexicano é um mexicano japonês abrasileirado então nós vamos comer depois nós filmamos tudo para vocês olá team chegámos e agora nós vamos pedir então eu não sei muito bem o que é que vamos pedir a minha irmã é que vai pedir mas depois eu mostro tudo para vocês mas eu estou cheia de som depois vamos comer então nós começamos a falar assim no leite o senhor é brasileiro é também tem maquinho né o meu brasileiro que me canta aqui não é por nada não sei o que é mostra lá é bem engraçado porque aqui no restaurante como é japonês e brasileiro e os brasileiros não costumam usar hachis mete isto monta-se e fica assim nossa comida já chegou a minha irmã já está a atacar o camarão baianino que é o favorito dela então este aqui é o salmão filadélfia aqui temos as coxinhas de frango este é o noite paulista que não sei muito bem o que é que tem mas tem há de ser bom e aqui temos o camarão baianino que pelo caminho a irmã diz tem banana dentro também tem banana dentro bom apetite para sobremesa pedimos tarte prestígio então acabamos de dançar ali naquele grupinho eu vou pôr a futa de estandar aqui para vocês mas nós agora vamos para casa por isso já por isso nós eu devo falar filmá-lhe para os seus seguidores filmá-lhe então eu falo amanhã com vocês beijinhos bom dia hoje é sábado são agora nove e dois por isso em UK deve ser oito e dois então nós decidimos hoje vamos ficar em casa para tomar pequeno almoço então vou ouvir o pequeno almoço para nós e hoje vai ser Christmas Day aqui então nós vamos jantar em casa vamos fazer uma troca de prendas porque já que eu não vou passar o Natal em casa este ano eu vim cá e nós vamos fazer tipo um Christmas Day e vamos ver em Noah Holmes because I'm so excited mas sim eu acabei de acordar já tomei banho e agora vou preparar o nosso pequeno almoço e o plan of action de hoje é ir ao museu do Ampore Armani I'm so excited aqui está o nosso spread pequeno almoço tem aqui o meu cafezinho com bebida de amêndoa eu fiz french toast de ovo maltinho super fácil com fruta manteiga de amendoim canela e mel já estamos prontas isto é o outfit outfit escrito para minha irmã aqui está eu tenho as minhas Michael Kors umas calças da minha irmã um coito da minha irmã e a minha camisa da Zara agora nós vamos para o museu do Ampore Armani e am um Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gostaste? Sim Agora nós vamos para o centro Vamos almoçar e vamos apanhar o tram Tram? Ah Elétrico O elétrico Ok, então vamos agora Vamos almoçar, já estamos no centro E nós viemos aqui ao Tielo, que é ali E isto é tipo, é tipo street food E é, basicamente é pão sem miolo Com um molho por dentro E todas as coisas tipo o humor que queres E nós pedimos dois para provar É bem Tuga É bem Tuga Nós pedimos dois para provar Então este aqui é de Meatballs Almôndegas com muito tomate E este aqui é Este deve ser vegetariano Porque não tem carne, tem Beringela com muito tomate Então nós agora vamos provar E depois nós damos as nossas reviews Cada um destes foi R$5,90 Mais este Mais uma água Mas cada um destes foi R$5,90 Ok, a Matilde vai fazer o review Do Do Das Almôndegas É É fluffy E está bem quentinho Bom? Mostra Deixa eu mostrar Uau E o pão parece a voetorrado Os meninos estão a mudar aqui A mudei É porque eu ao porquado comia pão Não estou comendo E nem comia coisa de pão Agora desce Agora desce É muito bom Quanto mais que eu mais gosto Vale a pena vir cá Cielo 10 e 10 É mesmo pertinho Pertinho da Primark E eu estou emocionada É que é o pão desse O pão É que é o pão desse O pão desse É que é o pão do outro Todas as grandes lojas Têm uma loja aqui Ali temos a Prada Ali temos a Louis Vuitton Ali temos a Prada de Armani E aqui a Dior Com tudo lindo Oi gente Já estamos em casa Depois do almoço Nós fomos Parámos na Primark Eu fiz algumas compras Que eu só trouxe uma mochila Mas vai ter que caber lá Então já estamos em casa Passámos também no supermercado Nós agora vamos falar com a nossa família Vamos tomar um banho E depois vamos começar a preparar O nosso Christmas Dinner Bom dia Bom domingo Agora são Já é uma da tarde Nós dormimos até às 10h30 Tomámos o pequeno almoço A bocado aqui por casa Descobrimos que há uma feira Não foi Matilde Descobrimos que há uma feira Aqui mesmo à porta de casa Então nós hoje estamos um bocado sem rumo Vamos andar por aí Jantar fora Eu vou-vos mostrar o meu look E esse é o look de hoje Sabatilhas de sempre Este é o fim da minha irmã Estamos prontas To head out Vai até lá Nós estamos aqui no... O que é que vai ser o colácio italiano? Viemos Almoçar Vamos comer basicamente gelado italiano Aqui A minha irmã pediu as panquecas E eu pedi um afogato Com café e pistacho Vamos lá Oh, meu Deus, o sonho é lindo Oh, meu Deus, olha, é quebrenote aqui em cima Oh, meu Deus, olha, é quebrenote aqui Oh, meu Deus, olha, é quebrenote aqui Nós estamos aqui e nós iremos jantar ao Ginos hoje, aqui mesmo ao pé da galeria E estamos aqui na rua, temos uma quesitura e até as estrelas no céu Olha! Então nós recomendamos dois pratos e vamos dividir em três duas Então nós mandamos vir uma pasta e uma pizza E nós filmamos quando vieram Bom dia, bom dia! Bom dia, feliz segunda-feira Hoje eu estou de volta à Londres Então este vai ser o último dia que eu vou fazer o vlog A minha irmã já foi para a escola Agora eu vou tomar o pequeno almoço Já tomei banho, já fiz alguma coisa que ela precisava aqui na casa Vou tomar o pequeno almoço e depois voltei com ela Para ela me levar até à estação E eu apanhar o autocarro de lá Tenham um ótimo dia Vou fazer o vlog Então já estou aqui na estação Já estou com a minha irmã Maltinho, diga-me lá Viemos aqui ao Starbucks Eu não tenho muita fome Então mas eu paguei o lanche da manhã à minha irmã Lanche da manhã não, almoço que eu vou pôr na mão E ela pediu um sumo de laranja Põe-me numa cute Christmas costume E um muffin brownie Oh yeah Oh yeah Oh Juliana O que tu quer de mim Já falei